Vicky, o Alessandro tem 17 anos e está em dúvida sobre qual caminho profissional seguir. Um teste de orientação vocacional é um bom caminho para auxiliar essas pessoas nessa situação? Como você recomenda? Ô Alessandro, eu acho que uma orientação vocacional é muito bom. Um teste pode ser um complemento que o orientador vai usar. Mas uma pessoa que discuta com você os resultados de um processo qualquer de assessment, eu acho que ele vai te ajudar também a ver as sutilezas entre você escolher uma profissão ou outra. Vai te ajudar, por exemplo, a fazer pesquisas sobre o que faz aquela profissão e conversar com pessoas que estão atuando naquela profissão. A orientação vocacional é um processo muito mais amplo do que só um teste. Procure um profissional que te apresente uma proposta desse tipo. Não só um teste, mas um apoio para discussão com você de valores, de fortalezas, de interesses que você tem. E depois do assessment que te ajude a fazer essas entrevistas com pessoas das diversas profissões que você se interessou. E o profissional que geralmente faz esse atendimento é um psicólogo? Normalmente é um psicólogo. Perfeito. Você também tem uma dúvida sobre a carreira?